Oi pessoal, esse vídeo é uma parceria com o canal Saber Digital de Luciano Santa Clara. Eu sou Maicon Viana e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar os melhores audiolivros, além de uma boa dose de motivação diária, inspiração, reflexão e fé. E para você que ainda não é inscrito no canal, aperta no botão vermelho, ativa as notificações e se inscreve. Isso vai nos ajudar a crescer nosso canal e atingir cada vez mais pessoas. Olá meus generais! Aqui chegamos na semana 18 Graças a Deus. Vamos estudar o resumo do livro Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Antes de iniciarmos, inscreva-se no canal para nos ajudar na criação de mais conteúdos como este, enriquecendo assim nosso aprendizado na mentoria O Pior Ano da Sua Vida 2023 do Pablo Marçal. O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus, escrito por Luciano Subirá, é uma obra que busca trazer uma reflexão sobre a importância da visão familiar na relação com Deus. Através de exemplos bíblicos e de experiências pessoais, o autor apresenta a ideia de que a família é uma instituição divina, criada por Deus com um propósito específico. O livro está dividido em sete capítulos, cada um abordando um aspecto diferente da visão familiar na relação com Deus. No primeiro capítulo, Subirá fala sobre a importância de se ter uma visão clara e definida para a família. Ele argumenta que, sem uma visão clara, a família pode se perder em meio aos desafios da vida e acabar se afastando de Deus. O autor enfatiza a necessidade de se estabelecer metas e objetivos para a família, com base em princípios bíblicos, para que todos possam caminhar juntos em direção a um propósito comum. No segundo capítulo, o autor aborda o tema da liderança na família. Ele defende que a liderança é uma responsabilidade dada por Deus aos homens e que, por isso, os pais devem assumir essa posição de liderança em suas casas. Subirá argumenta que a liderança não deve ser exercida de forma autoritária ou tirânica, mas sim com amor e sabedoria, buscando sempre o bem-estar e a edificação de todos os membros da família. No terceiro capítulo, o autor fala sobre a importância da unidade familiar. Ele enfatiza que a unidade é essencial para que a família possa cumprir o propósito para o qual foi criada por Deus. Subirá argumenta que a unidade não significa que todos os membros da família precisam pensar da mesma forma ou ter as mesmas opiniões, mas sim que devem estar unidos em torno de um propósito comum e ter um amor incondicional uns pelos outros. No quarto capítulo, o autor aborda o tema da paternidade responsável. Ele enfatiza que os pais têm a responsabilidade de guiar e cuidar dos seus filhos de forma responsável, seguindo os princípios bíblicos. Subirá argumenta que a paternidade responsável envolve disciplina, ensino, proteção e amor incondicional pelos filhos. No quinto capítulo, o autor fala sobre a importância da família no contexto da igreja. Ele argumenta que a igreja deve ser vista como uma extensão da família e que a comunhão com outros cristãos é essencial para o crescimento espiritual da família como um todo. Subirá enfatiza que a igreja deve ser um lugar onde a família pode encontrar apoio, encorajamento e edificação. No sexto capítulo, o autor aborda o tema da vida espiritual na família. Ele enfatiza a importância de se cultivar uma vida espiritual saudável em família, através da oração, leitura da Bíblia e participação em atividades da igreja. Subirá argumenta que a vida espiritual da família deve ser uma prioridade e que, quando isso acontece, Deus é glorificado e a família é abençoada. Por fim, no sétimo capítulo, o autor fala sobre o propósito eterno da família. Ele argumenta que a família é uma instituição divina criada por Deus com um propósito eterno e que, por isso, devemos viver com a perspectiva da eternidade em mente. Subirá enfatiza que a família tem um papel importante no cumprimento da missão de Deus na Terra e que, através dela, podemos deixar um legado duradouro para gerações futuras. Em resumo, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus é um livro que traz reflexões importantes sobre a importância da família na vida cristã. O autor apresenta uma visão bíblica e prática sobre como a família pode ser uma ferramenta poderosa para o cumprimento da missão de Deus na Terra. O livro é de leitura fácil e acessível, mas ao mesmo tempo profundo e inspirador. Os exemplos bíblicos e as experiências pessoais apresentadas pelo autor ajudam a ilustrar os conceitos apresentados de forma clara e objetiva. Uma das principais contribuições do livro é a ideia de que a família é uma instituição divina com um propósito específico. Quando entendemos isso e buscamos viver de acordo com os princípios de Deus para a família, podemos experimentar bênçãos e realizações que vão além da nossa compreensão. Outro ponto importante abordado pelo autor é a importância da liderança e da paternidade responsável na família. Ele argumenta que os pais têm um papel fundamental na criação dos filhos e na formação de um legado duradouro para gerações futuras. Além disso, o livro destaca a importância da unidade familiar e da vida espiritual saudável na família. Quando a família está unida em torno de um propósito comum e cultivando uma vida espiritual saudável, isso pode ter um impacto profundo não só na própria família, mas também na igreja e na sociedade em geral. Em resumo, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus é uma obra que traz reflexões profundas e práticas sobre a importância da família na vida cristã. O livro é recomendado não só para famílias cristãs que desejam crescer em sua fé juntos, mas também para líderes e pastores que desejam orientar e apoiar as famílias em suas igrejas. Gratidão por você estar aqui no nosso canal. Se desejar adquirir o livro, deixamos o link na descrição. Também do audiobook. Espero que tenha gostado do conteúdo e volte sempre ao nosso canal. Escreve nos comentários o que achou e fique à vontade para nos dar sugestões do que gostaria de ouvir aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha nosso conteúdo, isso vai nos ajudar muito. Você também pode seguir nosso perfil no Instagram, arroba motivaçãodiária.mv, o link está na descrição. Até o próximo vídeo. E aí